Olá pessoas, eu sou a Rú. Eu sou a Gabriela, isso é mais um vídeo de direct. Nós estamos aqui com mais um canal de memes, cara, que é o que a gente gosta de fazer, a gente tá tomando alguns cuidados pra não tomar strike, mas estamos aqui com o Mamako Games, e com esse vídeo, Mamako Games, e com esse vídeo, deixa chatinho de memes. Memes que deixam você mais inteligente. Ou será que não? Não. Na descrição do vídeo, Mamako, memes, não sei de chat. Vendo uma enxurrada de comentários de haters, me comparando ao... Ela vai subir, ela vai descer, ela vai esquentar pro Emibapia. 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 Puxa. 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 só vou fechar com a caveira grandona as costas todas só basta sair daqui mas você não falou que vai aceitar jesus a menor é mesmo você tá meu deus eu tô brigado com a mulher e é hoje que eu chuto baixo eu vou para o bairro cadastro amarrado aí ó é a filha de gás é nóis é uma vez eu não já é o botão do seu anel E aí 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 Credo porque foi muito lido Sangue de Jesus se torna Tá estourado, cocorre coca E aí E aí É o melhor que eu pego a coca 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 E aí meu chefe Tá preparado pra pegar as bolas do cara da luva de empreendedor hoje? Tô E aí E aí E aí É o melhor que eu pego a coca É o melhor que eu pego a coca E aí Tá, né? Uma perbolada. Você tá bobo porque tem história. Caralho. 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 Nossa, o bigodão dando um trato, tá ligado? Boa noite, você gostaria de ouvir a palavra do senhor? Sim, gostaria. Sim, gostaria. Olha lá, resenha aqui. Chama. Toma uma. Amendoizinho. Tem duas aqui gelando, ó. Caralho. 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 Olha aí, meus amigos, a novidade aqui na oficina Famacá em Uricuri, Pernambuco. Nosso amigo Fábio arrumou um novo ajudante. Olha ele aí, ó. Altamente profissional, capacitado, um cara de alto gabarito. Trabalhou nas maiores oficinas e montadoras do Brasil. E, acima de tudo, um profissional dedicado que trabalha a preço de banana, viu? Caralho. 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 Eu sou o Thiago Salles, o Gato Louco Dia 15 de novembro, vote 19.555 Eu vou eliminar os rafos lá da câmera Psss, psss 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 É uma granada Caraca Psss Psss Ai Psss 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 Entendeu né Psss Pss Psss 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 Psh Psss Chora não, pai. O macaco matou ele já. Aí, ó, o macaco matou ele. Cadê esse filho da mãe? Eu quero cortar esse pé de pé de filho da mãe. Tô lidado com essa bosta de jacaré. Essa bosta aí no pesta, não. Ele matou o pão, grão. Ele tá jogando outro pão, grão, jacaré. Ele matou o pão, grão, 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 grão. Ah, não, tá vendo o filme. O macaco tá morto agora. Ele tá jogando Nankongue, vai jogar o filme. É homepage. Eu posso falar, mas eu quase chorei também. É, eu quase chorei. Eu quase chorei. Ele tá jogando Nankongue. Ah, eu quase chorei, cara. Muito repetido, cara. Assim, eu achei, mas é porque... E a gente tá assistindo muito meme, né? É. Eu sei que a galera te parecem gostar desse vídeo. Se gostou, gostou desse vídeo. Se gostou muito de compartilhar com tudo. Meus vídeos sociais, foco nas redes sociais. E agora, se inscreve no canal. Se a galera, um abraço. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.